Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência. Em meio a agravamento da pandemia, o presidente Bolsonaro critica medidas de isolamento adotadas em várias partes do país e diz que política do lockdown destrói empregos. Temos dois problemas que se agravam, o vírus e o desemprego. Até quando a nossa economia vai resistir? O calendário de vacinação contra a Covid-19 está suspenso no Rio de Janeiro e é pela segunda vez. A expectativa era que o estoque terminasse amanhã, mas a grande procura pelas doses fez a prefeitura interromper a campanha já a partir de hoje. Enquanto isso, nos Estados Unidos, em seu primeiro pronunciamento em rede nacional desde que assumiu o cargo em 20 de janeiro, o presidente Joe Biden anuncia medidas para acelerar a vacinação no país. E afirma que todos os adultos americanos poderão receber ao menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid-19 a partir de 1º de maio. Por aqui, o Ministério da Saúde autoriza a compra de 10 milhões de doses da vacina russa Sputnik V. Segundo o analista da CNN, Caio Junqueira, a medida gerou impasse com estados do Nordeste. Isso porque o governo da Bahia já tinha fechado um contrato com o Fundo Soberano da Rússia para adquirir 20 milhões de doses da mesma vacina. Anvisa endurece regras para o uso de máscaras em aeroportos. A partir do dia 25 de março, hoje é dia 12, acessórios como bandanas, lenços e protetores do tipo face shield não serão mais aceitos. Máscaras de tecido só serão permitidas se tiverem dupla camada. São 6 horas e 2 minutos. A CNN Brasil abre a janela para um novo dia. Nós já estamos no ar e vamos juntos a partir de agora até às 11 horas da manhã com as principais notícias desta sexta-feira, que demorou um bocado, mas chegou. Ela sempre chega, por mais dura que tenha sido esta semana. Difícil encontrar algo positivo no horizonte, mas nós seguimos por aqui trazendo para você o que há de mais importante no Brasil e no mundo, mas também tentando encontrar espaços para a gente alimentar o sentimento de esperança e ter, se não a certeza, pelo menos a perspectiva de que sairemos desse momento muito delicado que nós estamos atravessando em breve, com vacina. É disso que a população brasileira precisa. Elisa Vecchi. Tudo bem, Elisa? E aí, quanto tempo? Olha, uns 5 minutos por aí. Alguns 5 minutos que a gente não se encontrava, estamos aqui mais uma vez. Olha essa história de dar bom dia para o colega de bancada, não faz muito sentido, né? É, porque as pessoas não sabem, né? A gente estava junto até agora, né? Porque às 4 da manhã a gente já deu bom dia um para o outro, então a gente finge de novo, bom dia, meu caro. Bom dia, querida. Como vai? Tudo bem, queridão? Que prazer estar aqui com você, você não pode imaginar. Bom dia para você que está com a gente. Olha, as notícias são duras, difíceis, intragáveis, mas a gente promete tentar manter sempre esse clima bom aqui do Novo Dia até às 11 horas da manhã. Isso aí, apesar da gente não se dar bem. A seguir, aqui no Novo Dia, nós vamos repercutir e explicar a decisão do governo de São Paulo, que anunciou ontem e você viu ao vivo aqui na CNN, vai adotar restrições mais rigorosas a partir da próxima segunda-feira, para tentar conter o avanço da pandemia, que põe em risco o sistema hospitalar do estado mais rico do país. Além da redução do funcionamento de alguns serviços, será adotado um toque de recolher em todo o estado. Nós vamos explicar exatamente como vai funcionar, vamos viajar pelo Brasil também, para saber como anda a ocupação de leitos de UTI, avanço da pandemia, medidas de restrição em praticamente todo o país e as declarações do presidente da república, que vocês já viram. É contra as medidas de restrição, acho que os governadores estão querendo desgastá-lo. Nós vamos explorar tudo isso com analistas, comentaristas, com apresentadores correspondentes, com liberdade de opinião a partir das 9 horas da manhã. São 6 horas, 4 minutos, o Novo Dia, minha gente, está só decolando. E nós vamos juntos sobrevoar o Brasil e o mundo até as 11. E nós vamos juntos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.